Desculpa, tá fazendo desculpa Quer assistir? Pode assistir Quer ir pro meu neto É? Gustavo, olha É de coração que você tá fazendo Você que quis fazer a sua promessa Ou o pai e a mãe ficam falando na sua cabeça? Faz promessa Seu pai falou na sua cabeça Seu pai falou na sua cabeça? Ah pai, vamos puxar o dedo do pai, né? Mas é de coração que você tá fazendo a promessa, né? Você pode falar pra chefe É o artigo da lei do Lobinho? Dois artigos, você sabe? Pode falar Sempre diz a verdade, né? Então hoje é com muita honra que a gente vai colocar em você a promessa Espero que você siga aí de coração Que nós só somos verdadeiros Lobinho escoteiro depois que a gente faz a nossa promessa Tá? Você vai levantar a sua mãozinha direita Tá? Você sabe o artigo da lei da promessa? Você pode repetir pro chefe? Só um minutinho, sabe? Dá pra repetir? Tá? Muito bem! Que Deus abençoe aí a sua promessa Tá? Ou seja, continue sendo um ótimo Lobinho Esse aqui você vai pedir pra mãe costurar aqui Esse aqui no bolsinho E esse aqui no bolsinho, tá? Que é o Lobinho da sua promessa Tá? Vou pôr dentro do seu bolsinho, tá bom? Pede pra mãe pôr a minha promessa Tá? E agora você A partir de agora Como você já tem a sua promessa Você sempre vai cumprimentar os seus amigos que também tem a promessa Com a mão esquerda Tá? E sempre assim, ó Tá bom? Nossa, sua mão tá gelada Você tá nervoso? Não? Não? E você vai sempre fazer o melhor possível, tá? E agora a gente vai virar A Alcateia Que está aqui assistindo a sua promessa E você vai dar aquele grito bem alto Lá de dentro do pulmão Tá? Melhor possível Bem alto Atenção Alcateia Firme Pode dar o seu melhor possível Melhor possível Melhor possível Parabéns 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 Que Deus abençoe Quer tirar uma foto da chefe? Pode, tá Agora ele é segundo o crime É? Ministro Chegue